Fala galera, tô aqui no Hawaii, já já vou fazer mais uma sessão de surf. Pra quem não me conhece, sou o Phil Hasman, bicampeão mundial de longboard, e esse é meu canal Feel Good. Nesse vídeo vocês vão ver uma sessão que eu fiz em Búzios, no Rio de Janeiro, alguns dias antes de me mudar para os Estados Unidos. Assista até o final e deixe nos comentários o que você mais gostou de assistir no vídeo. Curte também pra eu saber que você gostou do conteúdo, e lembre-se também de se inscrever no canal, porque agora sempre tem vídeo novo. Alô e boas umandas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!